antes de paulinha já deixa meu joinha olá tudo bem então hoje vou fazer um pedido da mônica ok esse ponto ele apenas uma carreira só que ele é intercalado ok eu vou fazer aqui o múltiplo de quatro então é quatro mais quatro mais quatro e assim por diante então aqui vou fazer três correntinhas para virar tá então aqui eu vou contar um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto sem terminar e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três correntinhas aqui na primeira correntinha um ponto alto vou vir aqui nesse mesmo lugar aqui embaixo e vou fazer mais dois pontos altos fechados juntos um dois três aqui na quarta correntinha eu vou repetir dois pontos altos fechados juntos três correntinhas aqui na primeira correntinha um ponto alto aqui nesse mesmo lugar dois pontos altos fechados juntos um dois três aqui na quarta correntinha é só repetir dois pontos altos fechados juntos três correntinhas aqui na primeira correntinha um ponto alto aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos fechados juntos então aqui eu fiz dois pontos altos fechados juntos três correntinhas e um ponto alto na primeira correntinhas e um ponto alto na primeira correntinha tá então aqui eu vou pular um aqui no último eu faço um ponto alto tá então agora vou repetir a carreira tá só que vai ser intercalado vou fazer uma uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar tá então aqui nesse espaço eu faço novamente dois pontos altos fechados juntos três correntinhas um ponto alto na primeira correntinha e aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos fechados juntos então agora é só repetir aqui nesse próximo espaço ok então aqui nos espaços eu fui repetindo a mesma coisa tá bom então agora para terminar aqui na carreira eu faço duas correntinhas tá aqui ó nessas correntinhas que eu subi eu faço um ponto alto ok então agora é só voltar a primeira carreira aqui ó fazendo as três correntinhas vou virar aqui nesse espaço dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas aqui na primeira correntinhas aqui na primeira correntinha um ponto alto e aqui nesse mesmo lugar mais dois pontos altos fechados juntos então agora vou trabalhar novamente nesse espaço entre um motivo e outro ok é só fazer aqui novamente a mesma coisa tá bom então é só seguir fazendo as assim então é isso gente espero que tem ajudado tá e não esqueça de deixar meu joinha ok e até a próxima obrigada beijos tchau e aí